Chegamos aqui para entrar no camp, não é um camp, é uma pesada, é dentro de um condomínio, você tem que se registrar lá para poder entrar. Está chovendo agora, começou a chover, vamos lá, chegamos aqui na pousada Camp, é uma pousada mas ele utiliza esse espaço aqui para motorhomes e estamos aqui. A chuva começou, começou a chuva, já parou, daqui a pouco começa de novo. Aqui tem umas vinguanas vindo passear, tem a vinguana ali, tem duas aqui já. Tem uns dias que é macaco, tem que alimentar. Aí tem uns dias que são vinguanas que eu tenho que estar alimentando aqui. Eu vim comer aqui, maçã, dei maçã para ela ontem, eu estou dando banana. Vai ficar mostrando a língua para mim? Ah, está mostrando a língua, né? Então tá bom, vai comendo aí. Vamos dar um pulinho na praia aqui de Saúlp para conhecer. Estamos aqui em Porto Saúlp. O Camp fica ali atrás daquela casa ali, aqui a praia aqui, ó. Hoje é sexta-feira, estamos aqui na pousada, pousada Camp e hoje estamos fazendo churrasquinho aí. Tocou mais um motorhome aqui, ó, até a lagoa ali. Hoje sextou, churrasquinho. O Joel aqui que falou que é churrasqueiro, não sei de onde, mas tudo bem. Pelo menos a faca, a faca está ali, Joel e churrasqueiro. É, está aqui, ó. Vamos ver se o Joel é churrasqueiro mesmo. Ele manda trazer a carne, pô. Ele manda trazer a carne, foi ele que trouxe, tá bom, né? Não, não trouxe nada, não trouxe nada. Essa carne aqui, olha aí, olha. Essa carne aqui, o que é essa carne? É contra filé, né? Contra filé que o... Como é que é? O bebê trouxe. Vou comprar essa. Olha o bichinho, olha. É, o franguinho e o porquinho é para o Edson. Ele não come carne vermelha. Olha o Billy entrou na água. Billy, sai daí, Billy. Você vai machucar. Aqui, Billy, Billy. Ai, ai, ai. Não, Billy. Ele está nem aí, ó. Já vai para a água de novo. Já vai para a água de novo, olha. Ele entra da água, sai. Só mergulhando aqui no rio, aqui. Eu sei que você disse seu amigo que você não está bem. E me diga o que está errado e por que você nunca disse que você sentiu essa forma. Porque você está tentando ficar forte e fake a smile até eu olhar. E aí 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 Hoje vamos partir aqui da pousada Camp E vamos direto para Aracaju Vamos passar aqui na lagoa de Tambaqui E depois vamos lá para perto do Atalairá em Aracaju Sabe de nada, Inacente Vamos nessa caminhada aí Estamos parados aqui na BA 099 Próxima Conde, depois de Conde nós passamos E o motorhome do amigo, do Edson A embreagem, acho que está patinando E o carro não sai do lugar Agora vamos ver se a gente consegue chamar um guincho E tentar ir em uma concessionária E hoje é domingo Já está meio difícil de arrumar Vamos tentar arrumar um guincho para poder sair daqui Estamos aqui na rodovia E agora chegou o guincho Agora chegou o guincho Nós vamos colocar o motorhome no guincho Para poder levar ele até a concessionária da Iveco Nós vamos ter que tirar os animais Passar lá para o meu motorhome Porque não pode ir ninguém em cima da plataforma Em cima não pode ir ninguém, né? Não Vai Vai só o carro mesmo Só o carro Eu vou começar a subir aqui Olha lá, já está de mudança lá Todo mundo de mudança Vamos subindo devagarzinho aqui, ó Vamos colocar ele lá dentro Vamos colocar o motorhome em cima da plataforma Puxa estacionado, pisa no freio, qualquer coisa Puxa é pesado Puxa é pesado, é Vamos ver atrás aqui, ó Pode ser que pegue atrás aqui, ó Vou jogar para cá Vai pegar um pouquinho Pera aí, aí Pera um pouco Pera um pouco Pegando aqui atrás aqui Vou ter que calçar, acho que o pneu ali, ó Que está pegando embaixo Pegou aqui, ó O engate ali O suporte do engate Não sei Foi da caixa Que está aberta Que ele deixou aberta a caixa, né? Vai Vai É só a tomada Pegou um pouquinho a tomada ali Pode ir Já está rindo Vai calçar mais um pouco ali Vai calçar ali A roda Já subiu Falta pouco agora Está indo Já está indo Já está indo Está quase Segura no freio Puxa a roda Trava de mão Segura no freio Agora vai, hein? Já chegou Aí, agora Já está totalmente na plataforma Agora é só amarrar E vai embora Ó, essa plataforma aí O caminhão é grande, hein? Cobriu um 8.5 em cima dele, ó Vem o pé de pano aí Falei pra ele É, falei pra ele amarrar bem O pé de pano Hã? Água? Ele já bebeu já Ah, o senhor quer água? Pera aí Vamos ver se tem lá Chegamos à noite aqui Na concessionária da Iveco Entramos aqui Vamos tentar estacionar E o guincho Está pra chegar ainda Não chegou Vamos aguardar o guincho chegar Dois horas depois Ó, o motorhome chegou Agora é só descer aqui Na concessionária Aqui, ó Vamos descer ele Pra amanhã ver se consegue arrumar A embreagem No dia seguinte Olha aonde a gente dormiu Dentro da concessionária Iveco Amanheceu chovendo O motorhome pé de pano está ali Vamos ver se vai conseguir arrumar ele hoje Deu problema na embreagem E vamos tentar ver o que vai acontecer hoje O tempo não está legal Mas dormimos aqui, ó Dentro da concessionária Energia, água O ponto de apoio Já está terminando o serviço Aqui na concessionária Eu troquei os batentes ali da frente Ali do Da suspensão da dianteira Do Gulliver E aqui o pé de pano Aqui também já está terminando Aqui já de colocar o disco Do platô Da embreagem E daqui a pouco Estamos partindo Lá para O ponto de apoio Lá no Atalaia Sabe de nada, inocente Ai, Aracaju Não deu certo Trocar a embreagem Eu acho que o problema É no volante E nós vamos Tentar trocar Eita Quebrou a corrente ali Quebrou o gancho Eita Espere ele mandar Senão não vai Olha lá Conversa com ele aí Vamos tentar levar lá Na oficina Ali em cima E acho que é o volante Vamos tentar dar um passo No volante Para ver se dá certo Trocamos todo O kit de embreagem Mas não deu certo Faltou só o volante No dia seguinte Estamos mais um dia Aqui na oficina Aqui Aqui na concessionária Da Iveco Ontem não deu certo O motorhome Trocou a peça Tudo Mas acho que faltou Mais uma peça Que eles não trocaram E vamos tentar trocar Hoje Para ver se dá Dá certo Olha lá Os caras estão lá Trabalhando lá embaixo Para trocar a peça Vamos ver se hoje A gente conseguimos Sair da oficina Aqui Já estamos há dois dias Aqui na oficina Mais tarde Olha lá Agora o pé de pano Está indo Aí sim Agora está indo Agora foi Bom Agora terminamos aqui Só falta pagar Olha lá Conta que É caríssimo A facada é grande E vamos lá Para a orla De Aracaju Lá tem o apoio Para o motorhome Vamos lá E vamos lá